Olá, aprender a escrever para ler e interpretar o mundo. O repórter Justiça fala de um país que ainda lê pouco, mas que tem garantido por decreto um programa nacional do livro didático para democratizar a leitura. E a gente mostra ainda bons e emocionantes exemplos de força de vontade, de gente que batalha na idade adulta para recuperar o tempo perdido, entender as palavras e realizar sonhos. O S minúsculo, o B minúsculo, porque é a continuação da frase, tá? O meu sonho, sabe o que é? Quando eu terminar meus estudos, eu vou ser trocador. De onde me conto, de ônibus? Não tem? Eu não sei se vai dar certo, né, o meu sonho. Parece um sonho pequeno para você, mas não para esta cearense de 35 anos de idade, que durante muito tempo foi impedida de estudar pelo próprio irmão. Hoje, ela não quer mais largar o caderno. Eu acho maravilhoso. Eu espero que continuassem para sempre. Nunca feche, né? Porque se eu estudar a pessoa, a pessoa não é nada, né? Aprender a ler na idade adulta é desvendar. É apresentar a eles um universo que eles já convivem, né? Mas que eles não conseguem decifrar. Então é desvendar. E no exercício da cidadania é torná-los o cidadão pleno. Fazer meu nome, escrever, ler, não ser bem, mas ser pouco, né? Porque antes de eu estudar, eu não sabia de nada. Maria começou a transformar a própria vida quando ingressou em um projeto do governo, o DF Alfabetizado, que tem duração de seis meses. O programa DF Alfabetizado, ele é uma porta de entrada para a educação de jovens e adultos, né? Ele é um programa que resgata as pessoas para o processo de escolarização dela. Não basta ficar seis meses no programa, aprender a ler e escrever no programa, né? E não dar continuidade. Todo o nosso esforço é pela continuidade. Continuidade em um outro programa da rede de ensino, a Educação para Jovens e Adultos, o EJA. O programa é coordenado pelas regionais de ensino. A idade mínima para ingresso é 15 anos. Em 2012, das 3.300 pessoas atendidas pelo programa, 2.600 concluíram o curso. Este ano, das 3.800 pessoas que iniciaram, 2.000 prosseguem neste segundo semestre. A diarista, ela chega, já chega, pegando o balde rodo na faxina e se movimentando, né? Então, o momento de sentar para se concentrar no processo de aprendizagem ali que o estudo que a escola está oferecendo, é extremamente desafiador. Desafio para a dona Nadir, de 62 anos, é rotina. A mãe que criou os seis filhos trabalhando 16 horas por dia como salgadeira e viu um deles se tornar juiz do trabalho, decidiu estudar depois de encaminhar os filhos na vida. Eu aprendi a escrever o meu nome e eu aprendi a ler. Eu sei ler, mas eu não consigo escrever. Quando eu vou escrever, eu esqueço as letras, sabe? A dificuldade pode ser sequela de uma meningite que dona Nadir enfrentou. Os médicos ainda vão confirmar. Mas a mineira que nunca havia estudado, pretende deixar no passado a dor e a humilhação que já sofreu na vida por não saber ler. Para mim, uma coisa melhor que aconteceu na minha vida foi eu conseguir a ler. Porque eu esqueço de muitas coisas. Porque a gente tem um modo de dizer que lembro o passado é sofrer duas vezes, né? Lembro o passado é sofrer duas vezes. E tanto sofrimento que eu tive, tanta dificuldade que eu passei, tanta vergonha que eu já passei de não saber, tanto não que eu levei na minha cara porque eu não sabia ler nem escrever. E eu me sentia muito envergonhada, sabe, disso. E para mim agora é uma vitória que eu já sei ler. E eu estar de frente a uma coisa, procurando uma coisa e perguntar às pessoas. Eu levei muito esse nome, mas você é tão burra, bem na sua frente, você é cega. Eu falei, pior que sou, que eu sou cega, que quem não sabe ler nem escrever é cega, né? Cega do mundo. A taxa de analfabetismo entre as populações mais velhas é muito alta. Está em torno de 30%. É o que revela levantamento divulgado pelo IBGE em setembro deste ano. O analfabetismo funcional, que é aquela condição de pessoas que estudaram até quatro anos, ainda tem altos índices, principalmente no norte e nordeste do país. Por outro lado, a boa notícia é que a pesquisa do IBGE mostrou que a taxa de escolarização de crianças e adolescentes brasileiros em 2012 foi de 98,2%. Uma das aliadas na luta contra o analfabetismo é uma política governamental instituída na década de 30, que criou o Instituto Nacional do Livro e auxiliou a produção do livro didático. Foi em 1985 que entrou em vigor o Decreto 91.542, que criou o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Esse programa deu oportunidade aos professores de indicarem livros, tornou possível a reutilização dos exemplares, agora mais resistentes, estendeu a oferta aos alunos de primeira e segunda séries das escolas públicas, e pôs fim à participação financeira dos estados nesse processo. Agora, a responsabilidade é do Ministério da Educação. É o maior programa de distribuição de livros didáticos e referência no mundo. É o que diz a coordenadora Mônica Gardelli. Atualmente, ele é um programa que foi expandido para outros formatos de livros. Então, hoje ele é formado pelo o que a gente chama PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, pelo PNBE, que é o Programa Nacional para a Biblioteca Escolar, de livros para a Biblioteca Escolar. E aí ele tem outros materiais, desde dicionários até periódicos, até, enfim, são materiais que chegam às escolas e que têm várias finalidades. O governo tem investido cerca de 2 bilhões de reais para manter e também expandir o programa, que agora inclui obras de literatura, até nos ciclos de alfabetização. Afinal, em casa e em família, os pequenos já têm acesso a esse universo. O neto de Dona Malba é um inquieto consumidor de livros, aos 5 anos de idade. Ele adora que a gente lê, ainda não lê, mas ele já conhece o alfabeto, ele já está entrando nesse mundo da leitura e ele gosta muito, muito mesmo. Nós encontramos a advogada em uma livraria, buscando um presente para ele. Já comprei para ele, em Ular Russe, o livro dos porquês, porque eu tenho isso no Tesouro da Juventude, desde quando eu era meninota, né? A senhora acha que nessa idade é importante incentivar a leitura? Ah, com certeza. A leitura é algo assim que favorece qualquer ser humano, né? Porque ela traz conhecimento, ela te liberta de muita coisa, inclusive de viver nesse mundo horrível que a gente vive no Brasil, de analfabetismo, de tanta coisa que subjuga o homem, né? A tecnologia é serviço da leitura. O leitor digital, o aparelho que substitui os livros de papel, foi a solução encontrada por uma professora para ter à mão, sem ocupar espaço físico, cerca de 400 livros. Você vai conhecer os segredos da leitura dinâmica. E a gente vai mostrar ainda a família de um conhecido humorista que é apaixonada por leitura. Heloísa, filha do meio, aos 10 anos de idade, chega a ler livros de mais de 700 páginas. Leonardo brinca. Ele sabe se divertir sozinho, mesmo com livros infantis. Jorninha! Já acabei! Aos 4 anos de idade, o caçula da família Nunes ainda não sabe ler direitinho, mas fica entusiasmado quando o assunto é leitura. O incentivo vem dos pais, das irmãs. A Heloísa conta a história para o Leonardo. Por enquanto, ele se satisfaz em ouvir essas histórias. Desde manhã, o Alípio sumiu da fazenda. A turma procura daqui e procura de lá. E nada. Eu gostei de ler esse livro. Como chama esse livro aí? Cocoricô. Ele sumiu bem da fazenda do Cocoricô. Aí todo mundo tinha que achar ele, mas ele estava com o aparelho e ele achou que ele estava feio, mas ele não está. Léo ensaia os primeiros passos para alcançar a Heloísa. Uma apaixonada pelos estudos. Acredite, aos 10 anos, ela já é uma leitora voraz. O ministro da magia só aparece para o primeiro ministro dos trouxas em exercício. Respondeu o food e repondo a varinha no bolso interno do paletó. No momento, a fã de histórias de fantasia lê um dos capítulos da saga do bruxinho Harry Potter. Memória boa dela. Ela lembra de quando tomou gosto pela leitura. Eu tinha 7 anos quando eu li Viagem ao Céu, do Monteiro Lobado. Eu aprendi a ler por causa que a minha irmã me ensinou, quando eu tinha 5 anos. É, a irmã Cecília, de 15 anos, se orgulha de contar as proezas da irmã menor no mundo da literatura. Eu lia para minha irmã, na verdade, eu acho que ela foi alfabetizada mais cedo, porque ela queria seguir o meu exemplo, que é a irmã mais velha, ela queria aprender a ler, né? Ela tem 10 anos, o maior livro que ela já leu tem 703 páginas. Põe muito marmanjo no chinelo, não é não? Mas a Cecília, também aos 15 anos, segue o exemplo que viu em casa, desde pequena. A nossa família toda adora ler, o meu nome é inspirado na poetisa Cecília Meirelles. Mas ler para todo mundo, assim, que está perto da gente, é muito importante. O incentivo à leitura passa de geração em geração. Roberta aprendeu com a mãe. Desde pequena, nós éramos estimulados a ler poesias e fazer poesias. A gente escreveu até um livro de poesia, eu na quarta série, né? Então a minha mãe, minha mãe gostava muito de ler. Minha mãe era uma pessoa que devorava livros, assim, lia um livro por semana, assim, né? E, claro, o pai deles também escreve muito e, consequentemente, lê bastante. Então a gente sempre estimulou muito, né? Olha ele aí, junto com a trupe dos melhores do mundo. O pai da turminha que adora ler é o comediante, escritor e ator Giovanni Nunes, que, além de atuar, também é um dos roteiristas do grupo. Aí o iraquiano falou... Leitura é isso, você vai adquirindo autonomia para você descobrir sozinho o mundo, né? Cecília já se interessou em descobrir esse mundo. Enquanto muitas adolescentes têm preocupações triviais, ela prefere refletir sobre a vida. Se diverte mesmo lendo filosofia. Mesmo que ela não vá se graduar em filosofia, vamos dizer assim, a filosofia é importantíssima para formar o nosso pensamento. Então, eu acho que... Inclusive, eu acho que agora na escola é disciplina obrigatória, né? Que na minha época não era. As minhas amigas também gostam de filosofia, assim... Eu não sei se meu grupo de amigos é mais uma coisa, sei lá, CDF ou algo do tipo, mas a gente também gosta desse tipo de coisa. A gente gosta de discutir mais sobre essas coisas, sobre o mundo, sobre a filosofia, do que ficar falando, sei lá, a roupa que eu vou usar amanhã. Eliane não só gosta, a leitura na vida dela é uma companhia. Desde muito pequena, eu comecei a ler com 6 anos de idade, que eu leio em média 2 livros por semana. As pessoas ficam surpresas porque o ano tem 52 semanas. Então, isso dá mais de 100 livros por ano. E é verdade, eu sempre li essa média de livros. No pequeno apartamento em uma área nobre de Brasília, ela tem um acervo de 400 livros. Falta de espaço para guardar tantas obras? Não, não na memória do leitor digital. Esse aparelhinho aí que deixou a leitura mais confortável. Ele funciona como funcionavam os meus livros, só que um pouquinho melhor. Porque quando eu ia para a cama com o livro, normalmente eu acabava acordando com a luz acesa. E hoje eu posso desligar a casa inteira, o meu leitor tem uma luz de tela. Eu leio, durmo, ele cai para o lado e no dia seguinte a casa está escura, gostosa, direitinho. Eliane não para de ler, mesmo porque a experiência ensinou ao longo dos anos. Quem lê muito, melhora a capacidade de aprendizado. E eu atribuo isso, não a capacidade especial minha, mas uma capacidade especial de um cérebro que foi treinado para aprender. E você só treina o cérebro para o aprendizado com a leitura e com a diversidade de conhecimento. Conhecimento que, segundo o professor Juarez Lopes, que tem experiência de 44 anos, pode se multiplicar ainda mais rápido. É só aprender a leitura dinâmica. Veja só como ele usa a mão para guiar o olhar. Pode-se chegar a ler mil palavras por minuto. O olho funciona como uma máquina fotográfica. Ele bate fotos. Essas fotos são transformadas em pulsos eletroquímicos e mandadas para o cérebro. A coisa funciona hoje assim. Fotografo uma sílaba, ouço o som dessa sílaba, fotografo outra sílaba, ouço o som dessa sílaba, para depois pegar a imagem, sendo que eu seria capaz de pegar um bloco de palavras e entender. Então o que é leitura dinâmica? É a mudança de um programa no nosso computador cerebral. Quer dizer, em vez da foto ser de sílaba, vai ser só uma foto de um bloco de palavras. Mas antes de se tornar um leitor dinâmico, é preciso cumprir algumas etapas. Sempre escolha uma mesa. Fique em postura ereta. Jamais leia na cama ou no sofá. Prepare o livro antes de ler. E só então, guie os olhos com a mão. O professor mostra como deve ser. É claro que ele vai começar, vai começar bem devagarzinho. Quer dizer, é continuação da leitura tradicional. Não é aquela quebra de paradigma diagonal. Você vai crescendo na leitura tradicional. E você já começa a ler a partir do primeiro dia. Você está com uma velocidade quase igual à leitura tradicional. A primeira mudança que tem que acontecer, qual é? É olho, aliás, mão, olho e cérebro trabalhando juntos. De tal maneira que se eu acelero a mão, eu acelero os olhos e acelero o cérebro. Então, eu penso em ler. A mão já vai. Eu peguei um livro, muito difícil. Tenho medo. A velocidade cai. Eu não me preocupo, não. Daqui a pouco eu esqueço o medo. Como estou condicionado, a mão começa a acelerar e o cérebro aceita. Imagine ganhar entre 200 e 300 reais para ler um livro. A ideia de um amante da leitura que transformou um açougue em espaço cultural. Ele também levou para as paradas de ônibus de Brasília o projeto Biblioteca Popular. Você vai conhecer ainda o músico voluntário que trabalha para levar literatura para os cegos. Você gosta de ler? Não, não gosto não. Não gosta de ler? Não. Nadinha? Nada. Para tomar gosto pela leitura, é preciso se habituar a ela. Isso pode acontecer inicialmente com um incentivo. Que tal ganhar um dinheirinho extra, uns 200, 300 reais para ler um livro e fazer um comentário do que leu? Existe esse lugar? Existe sim, em Brasília, neste espaço cultural que também é um açougue. Ou açougue que é voltado para a cultura. Se você ainda não ouviu falar, é porque nunca esteve em Brasília. Mas eu te conto a história. Era uma vez um baiano que chegou a Brasília. E isso já faz 35 anos. Ele arrumou emprego em um açougue. Economizou dinheiro e em 1994 comprou a tal casa de carnes. A apreciador de uma boa leitura, transformou o lugar num açougue cultural. Atualmente, o comerciante vende carnes. Mas também empresta livros. É a Biblioteca Popular, criada pelo próprio Luiz Amorim. É para aquelas pessoas que ficam ali na parada de ônibus, à espera de transporte. Os livros ficam em instantes à disposição de quem quiser exercitar a leitura. É interessante, aprende mais as coisas que tem, que hoje em dia as pessoas estão focadas mais em outras coisas, internet. Porque estimula mais as pessoas a lerem e ter conhecimento. A Kombi, cheia de exemplares de vários gêneros, vai circular por alguns pontos da cidade. O veículo é usado para distribuir toda semana os livros nos pontos de ônibus. O projeto prevê que as pessoas não só leiam os livros nas paradas. Elas também podem levar os exemplares para casa. Mas é preciso devolver assim que terminar a leitura. E outra coisa, vamos cuidar melhor dos livros que ficam nas paradas, né minha gente? Às vezes usa para rasgar, já vi rasgando, para poder colocar como dormitório na rua. Infelizmente. A gente esperava que pudesse, claro, volta e meia acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus, nesses seis anos de projeto Biblioteca Popular, a gente só tem alegria, né? Um ou outro incidente que acontece, mas diante do volume de empréstimo de livro, do volume de pessoas que usa, é quase insignificante. O que não é insignificante é a participação de pessoas como o professor de matemática e servidor público Vilar. Tem um ditado que diz, é dando o que se recebe e é impressionante. Eu trago livros aqui, semana que vem eu já tenho outros também que estão chegando. O professor acredita no poder da leitura e na força da iniciativa do criador do projeto, o Luiz Amorim. O trabalho dele é impressionante, porque ele busca patrocínio, ele consegue fazer uma estrutura, digamos, profissional, né? Nessa divulgação. E para fechar o ciclo, tem aquelas pessoas que se interessam pelo que está ali. Thaís, que trabalha como doméstica, pertinho do açougue, não perde a oportunidade de dar uma espiadinha nos livros. É muito bom, porque ler faz muito bem. Hoje em dia, poucas pessoas querem ler, né? Gostam de ler. Então, eu acho bacana, legal, da parte do açougue, estar programando esse tipo de ato. Muito bonito. Com apoio de empresas, o comerciante também conseguiu montar estações culturais que têm livros e acesso à internet. Aqui fica 24 horas por dia, né? O uso da internet, tanto a estante, a gente não recolhe os livros à noite. Ele fica aqui 24 horas e o resultado é muito positivo aí com a colaboração do público, né? Dentro do açougue, os funcionários podem ganhar um extra, lendo livros. Eu pego, escolho um livro, vou e leio o livro, leio o livro todinho, ele faz as perguntas, eu falo que eu entendi do livro e ele dá o bônus. Médio é 300, 200 reais, vai do livro, né? E assim, o açougueiro Joel aprendeu a gostar de ler. No começo era meio difícil, porque eu não era muito fã de ler, mas a partir do momento que eu fui trabalhando e convivendo com os livros, aí eu peguei o gosto da leitura, né? No começo, o pessoal começa a ler pelo bônus, depois ele vê que realmente é importante o contato com a literatura. O acesso à literatura hoje também pode se dar de forma mais ampla, em um formato já oferecido ao público. Além do livro tradicional, as livrarias vendem os chamados audiobooks ou audiolivros. Só observa, conserva, vela acesa no peito. Fundo-me, enquanto aceito, o que sou, o que não sou, sem expectativa, simples tentativa. No estúdio improvisado em casa mesmo, o músico Daniel Sarkis toca os projetos da jornalista Adriana Ribeiro. Foi com a ajuda de Daniel, que a escritora que hoje está fora do Brasil, gravou em voz alta o conteúdo do primeiro livro dela. É assim que os cegos vão poder ouvir a literatura produzida pela escritora. Vem, meu querido, por aqui. Não desistas, por favor. A luz do outro lado da dor. E ela falou sobre esse projeto que ela tinha, que ela estava, na verdade, precisando de um voluntariado para isso. Que era um projeto que ela tinha de gravar os livros que ela fez, fazer o audiolivro e disponibilizar para as pessoas de deficiência visual. O músico ficou entusiasmado com a ideia e já pensa em produzir o próprio audiolivro. Ele considera que a tecnologia muito acessível hoje a qualquer pessoa faz de todos nós voluntários nessa missão de levar a literatura a quem não pode enxergar. Reservam cinco minutinhos do seu tempo ali, você baixa o arquivo e você grava uma historinha, qualquer coisa. Pode ser coisa curta. Para eles, o pouco é muito. O que para a gente é insignificante, para eles é um mundo de imagens que eles criam, que eles desenvolvem, acabou ouvindo as histórias. Eles conseguem ver como é o nosso mundo. A gente gostaria que todos que lessem, que tivessem mais incentivo à leitura, tivessem mais campanhas para que se lesse mais. Às vezes, você ter um país com pessoas mais politizadas. Então, a ausência da leitura, você cria um cidadão aí, massa despolitizada, e isso é muito ruim para você construir um país melhor. Terminou. A gente fica por aqui, mas você pode mandar uma sugestão de reportagem. É só enviar um e-mail para a gente. Anote aí o endereço eletrônico, repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana, eu volto com mais um Repórter Justiça. Até lá. A próxima semana, eu volto com mais um Repórter Justiça. A próxima semana, eu volto com mais um Repórter Justiça.